Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e essa aqui não é uma aula, é um minicurso, o professor está ministrando um minicurso sobre a lei complementar 04 de 1990, com todas as fundamentações, todas as decisões, súmulas, comparando com a lei federal 8.112, porque é assim que o aluno fica competitivo. E nesta aula nós vamos trabalhar um assunto muito importante, um assunto do seu interesse chamado de concurso público. Sem dúvida nenhuma, este assunto de concurso público é aquele assunto que nós temos mais julgados, nós temos aí assuntos que são, temos mais, temos várias súmulas que vão regulamentar a parte do concurso público e a gente vai explicar em detalhes para vocês. Bacana? Concurso público, vamos lá, rapidamente. Está previsto lá no título 2, sessão 3 do concurso público da LC04. O concurso público será de caráter eliminatório e classificatório, compreendendo provas ou provas e títulos. Ok, bacana, não é? Então, onde está? Ele diz o seguinte, que o concurso público será de caráter eliminatório e classificatório, não é? Professor, vamos analisar esse eliminatório e classificatório, tudo bem. Vamos aqui, gente, ó, prova objetiva. No edital, diz o seguinte, que a prova objetiva terá nota de corte, nota de corte de 70%. Ok? Bacana. E aí nós temos aqui, ó, Candidato 1 obteve 69%. Candidato 2 obteve aí 70%. Candidato 3 obteve aí 75% e o candidato 4 obteve aí 81%. Bacana? O que que acontece? O que que vem a ser um caráter eliminatório, não é? O caráter eliminatório significa dizer, no edital, qual que é a recorta de corte? 70%. Ou seja, todos aqueles que obtiverem menos que 70% estarão aí eliminados do concurso. No caso, o candidato 1, ele passou pelo corte da eliminação. O pessoal que conseguiu mais do que 70%, teve aí o que? Ele não foi eliminado, eliminou a nota de corte e ele vai prosseguir no concurso. Agora, vamos explicar o que que significa o tal do classificatório. Primeiro objetivo do candidato, ela é não ser apenas, primeiro objetivo do candidato, qualquer, não ser eliminado, ultrapassar a nota de corte. Está aqui. Isso aqui acontece muito, principalmente em concurso público, que nós temos aí diversas etapas. Vem comigo aqui. Classificatório, como vamos classificar aqui, qual é o critério de classificação? O critério de classificação é aquele que obteve maior nota. No caso aqui, o candidato 4º, teve a primeira colocação, o segundo e a terceira posição. Professor, acabou? Não. Vamos supor que este concurso, a natureza do cargo, está certa? A natureza do cargo exigia um teste físico, uma prova física. E aqui tem aqui, teste físico. E nesse teste físico, exige do cara fazer cinco barras. Professor, tudo isso, professor. Calma, gente. Isso aqui é só apenas um exemplo para melhor explicar e melhor entender. Então, olha só. Apenas cinco barras. Vamos pegar aqui. O candidato 2, ele fez três barras. O candidato 3, ele conseguiu fazer, as cinco barras. Não, o candidato 3, ele fez sete barras. O candidato 7, vamos colocar mais aqui. Vamos aumentar aqui. O candidato, ele fez aqui 15 barras. Ok? O candidato 4, ele fez na trave 5 barras. Professor, qual que é o resultado final do concurso? Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a nota de corte aí do negócio aqui? Só que o teste físico é apenas, apenas eliminatório. Não é classificatório. O que significa apenas eliminatório? Se você não cumprir a nota de corte, o requisito, você está eliminado. Então, o segundo candidato foi eliminado. Agora, classifica para mim o 3 e o 4. Quais as posições no concurso que ele vai ficar? Gente, vai permanecer a mesma posição. Por quê? Porque normalmente, na prova de atividade física, isso aqui é um exemplo, é apenas de caráter eliminatório. Está certo? Caráter eliminatório. Então, isso aqui que significa caráter eliminatório e caráter classificatório no concurso público. Professor, provas. Está aqui. Prova e prova. Prova física, prova física. E nós temos aqui a prova de... A gente fala de prova objetiva, que é a prova de conhecimentos. Bacana? Professor, e a prova de títulos? A prova de títulos, você tem que comprovar a especialização, pós-graduação, mestrado. Todas essas regras são previstas no edital do concurso, com base na onde? Com base na lei de carreira que vai especificar. Parágrafo 1º. Vem comigo aqui. A publicação do resultado do concurso deverá ser efetivado no prazo 30 dias após a realização do mesmo. Então, a lei estadual, a lei estadual, a LC04, diz o seguinte, presta atenção. Concurso público, houve homologação do concurso, olha, houve a prova, a última prova, a última prova do concurso público, o resultado da publicação do concurso deverá ser efetivado em 30 dias. Então, o resultado do concurso em 30 dias. Dispositivo este, que consta apenas na lei LC04. Segundo, o concurso público e as vagas estabelecidas no edital poderão ser dispostas por região ou municípios, polos, a critério da administração pública. Bacana, tranquilo. O estado de Mato Grosso é um estado gigantesco, é um estado que tem diversas regiões. Então, é a questão de organização e critério e discricionalidade da administração pública. Em vez de fazer um concurso aberto, até para as pessoas também, fazendo o quê? Elas se posicionarem, eu sou da região do Nortão, então você vai ocupar as regiões do Nortão. Então, isso aqui é permitido. Terceiro, a administração pública, observando-se estritamente a ordem de classificatória e a pontuação obtida no certame, quando não forem preenchidas vagas existentes em determinada região ou município, polo, poderá aproveitar os candidatos classificados excedentes aos demais polos. Ou seja, o parágrafo terceiro é um parágrafo muito importante na vida de concurseiro. Professor, eu não entendi isso. Tudo bem. Vamos supor que lá no polo de Pontes e Lacerda, nós não conseguimos ter nenhum aprovado. Todos foram eliminados lá na prova objetiva, não conseguiram ultrapassar a nota de corte. Tudo bem. E, em contrapartida, o polo de Cuiabá, o mais concorrido, como sempre, nós tivemos muitos candidatos aprovados. O que está dizendo o parágrafo terceiro? Está autorizando a administração pública a aproveitar os candidatos aprovados, classificados de outros polos. Então, está aí. Professor, o que você acha disso? Cara, eu acho normal, eu acho uma medida bastante sábia da administração pública, economiza. Já pensou fazer um outro concurso público somente para o polo de Pontes e Lacerda? Não. Então, o concurso público, a legislação, o Estatuto do Servidor Público tem essa previsibilidade de aproveitar vagas. Dispositivo este também, que não está lá na 8.112, apenas na LC04. Parágrafo quarto, uma consequência do parágrafo terceiro e para o quê? O cumprimento do princípio da publicidade ou aproveitamento dos candidatos classificados e excedentes que trata o parágrafo terceiro, que é o parágrafo de aproveitar os aprovados, se dará por convocação publicada em Diário Oficial do Estado. Bacana, fechou, não é? Parágrafo quinto, o candidato que opta por assumir vagas em outros municípios ou região polo, que eventualmente tiver vagas não preenchidas automaticamente, será considerado desistente de assumir na região ou no município polo opção para a qual se inscreveu para o concurso público. Então, está aqui para vocês. É uma situação que pode acontecer. Qual é o exemplo que eu utilizei? Não teve nenhuma vaga lá em Pontes e Lacerda. O cara foi aprovado aqui em Cuiabá. Só que aqui em Cuiabá, nós temos 15 vagas, as 15 pessoas já foram convocadas e o cara é o décimo sexto. Aí ele fala, cara, você não quer ir lá para Pontes e Lacerda? Pô, eu quero. Ele vai lá para Pontes e Lacerda. Aí, depois que ele foi lá, abriu uma vaga aqui em Cuiabá. Pô, não, acabou. Se você tomar posse lá, aqui diz o seguinte, que você é considerado desistente, desistente. Você desistiu dessa vaga, mais do que justo. Então, esse aqui é o artigo 14º da lei que trata do concurso público. Mas tem mais coisa aqui, vem comigo aqui. 15º. O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, olha só, o concurso público tem a validade de até dois anos. Vem comigo aqui. Primeira situação. O edital trouxe a previsão de validade de 90 dias. Pergunta que não quer calar. É possível um edital ter, de um concurso público, de provas de títulos, classificatório, eliminatório, ter a validade de apenas 90 dias? Certo ou errado? E aí? Gente, absolutamente certo. Vamos ler o artiguinho. O concurso público terá validade de até 90 dias, até dois anos. ou a administração pública quis que esse concurso tenha validade de 90 dias. Professor, e aí, na prática? Cara, nós temos vários concursos públicos que têm um prazo de validade pequeno, principalmente aqueles concursos públicos que exigem o quê? Curso de formação. Curso de formação. Então, ele é curto mesmo. Então, isso aqui é permitido. Aqui que diz o seguinte. Então, isso aqui é válido. Pode ser. Não pode ser mais de dois anos. Aí ele fala prorrogação. Uma única vez por igual período. Então, este cara aqui pode ser prorrogada uma única vez por mais 90 dias. Então, isso aqui é um caso prático. Segundo caso, o que mais acontece? O edital consta a validade de dois anos. Então, normalmente, ele é prorrogado por mais dois anos. Ou seja, nesses dois anos aqui, quatro anos, você pode sonhar com a sua tão sonhada vaga em concurso público. Eu sempre digo isso. O cara tem que ter uma visão de futuro. É claro. O ideal é o cara ser aprovado no número de vagas. Porque a gente vai explicar isso, porque agora ele passa a ser um direito, agora é um direito líquido e certo por decisões dos nossos tribunais superiores no Brasil. Vou trazer várias súmulas aí julgadas e explicar isso para vocês. Mas, cara, você tem que pensar no futuro. Quatro anos. E aqui no estado de Mato Grosso, particularmente, eu desconheço algum concurso público, está certo? Algum concurso público que não foi prorrogado. Professor, pergunta que não quer calar. Esse pezinho da prorrogação. A administração pública é obrigada a efetuar a prorrogação? Não. A administração pública não é obrigada. Não é obrigada aí, o chefe do executivo, o dirigente máximo, não é obrigado a prorrogar o concurso público. Está certo? É um ato o quê? Discricionário. É um ato discricionário do chefe, do chefe de poder aí, que tem essa autonomia. Mas, normalmente, ocorre o quê? A prorrogação. Bacana? Vem comigo aqui. Parágrafo primeiro. O prazo de validade do concurso, as condições e a sua realização serão fixados em edital e será publicado no Diário Oficial do Estado. Bacana? Tranquilo, não é? Professor, o que mais sobre isso aqui? Isso aqui, nós temos o quê? Previsibilidade na Constituição Federal e Estadual também. No artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal, diz o seguinte. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogáveis uma vez por igual período. Então, está aqui para vocês o dispositivo constitucional, ou seja, o legislador estadual e o legislador também lá da 8.112 atendeu a orientação constitucional colocando aí contra o C e contra o V. Bacana? Continuando. Parágrafo segundo. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Professor, e aí, professor? Vamos lá de novo. Não se abrirá novo concurso. Não se abrirá novo concurso. Enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Professor, o concurso tem lá o prazo de validade de dois anos. Nesse concurso de dois anos, nós temos lá, tinham dez vagas. Nós temos dez vagas. Nessas dez vagas aí. Sete pessoas já foram convocadas. Só faltam três. E aí? Eu posso fazer outro concurso? Pela leitura seca da lei complementar 04? Não pode. Olha o que está escrito aqui. Não se abrirá. Não se abrirá. Professor, e aí, professor? Aí, essa questão aí. Eu vou ter que dar um pausezinho. Vamos lá na Constituição Federal e depois nós vamos voltar. Na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 4 da Constituição, diz o seguinte. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com a prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, está aqui para vocês o entendimento constitucional. O legislador estadual, ele, o que aconteceu? Ele, a regra, ele diminuiu a regra, os efeitos da regra constitucional. Então, na Constituição diz o seguinte. Olha, você pode fazer concurso. Só que na hora de convocar, você tem que convocar primeiro o quê? O pessoal que foi aprovado no concurso mais antigo. E isso acontece? Com certeza, isso acontece. Professor, e aqui no Estado de Mato Grosso? Aqui no Estado de Mato Grosso, o entendimento válido é esse aqui. Que será convocado com prioridade sobre os novos para assumir o cargo ou emprego. Bacana. E considerando também uma situação aí que eu não gostaria de comentar, mas eu tenho que comentar, é que é o seguinte. Aqui no Estado de Mato Grosso, demora-se muito tempo entre um concurso e outro. Não tem uma política de reposição de pessoal. Não tem uma política de gestão de pessoas que visam o quê? Sempre a renovação constante do quadro público. Eu venho da área de recursos humanos, da área de gestão de pessoas. E é recomendável você fazer o seguinte. Vou fazer um provimento da educação para 10 mil pessoas. Isso está errado. O correto seria o seguinte. Aí você demora 10 anos sem fazer concurso. O correto é você fazer um concurso por ano. Um concurso por ano. Você pode até reduzir a quantidade de vagas. Mil vagas todo ano. Sempre vai ter reposições contínuas. Porque todos os anos vai ter a vacância. Todos os anos vai ocorrer a vacância. As pessoas vão se aposentar, vão pedir exoneração, vão ser aprovadas em outros concursos. Irão falecer, infelizmente. Vão acontecer diversos fatos que vão ocorrer a vacância do cargo público. Bacana. Então, vale o dispositivo constitucional nesse caso. Continuando a lei. Parágrafo terceiro. Os princípios da ética e da filosofia serão matérias obrigatórias nos concursos públicos. Professor, agora eu sei por quê. Gente, todo concurso do Estado de Mato Grosso tem o princípio, tem ética e tem filosofia. O que eu vou falar para vocês? Agora eu falo de uma experiência profissional que eu tenho aí já há muitos anos. Vem comigo. Este assunto aqui, cara, de ética, tá? Cara, limita-se a estudar a Lei Complementar 112. Este assunto da filosofia, tá? Cara, é o seguinte. Este assunto da filosofia é um assunto muito longo, tá? E aí, professor? Cara, se cair, vai cair uma questão só, né? E você acertar essa questão, cara, é difícil demais, cara. Porque a filosofia, ela é enorme, né? Então, você tem que estudar com estratégia. Mas, essa ética aqui, ela sempre cai entre os dois assuntos aqui. O que mais cai é a ética. E a ética, cara, você lendo lá, Lei Complementar 112, Papo Reto. Ou assistindo a minha aula aqui do professor Luiz. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem nessa aula, né? Fechou? Vem comigo aqui, né? Gente, agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Professor, eu estudei para caramba, professor, eu estudei para caramba. Eu fui aprovado no concurso público. E agora, professor, eu estou tranquilo? Calma, não é assim. O que acontece, cara? Por muito tempo, o concurso público era uma mera expectativa de direito. Ou seja, você era aprovado em concurso público, e você não tinha nenhuma garantia de ser convocado, ser convocado, você ser nomeado para o provimento do seu cargo, que você tão sonhou, tão esperado, você quer lá. Não. O que acontece, né? No decorrer dos anos, isso eu falo nos últimos 15 anos, praticamente, este assunto, ele foi muito debatido no Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores. Aí eu digo para vocês o Superior Tribunal de Justiça, em face da Lei nº 8.112, está certo? Outro tribunal, no Supremo Tribunal Federal, em face à interpretação da Constituição. E nós vimos que a Constituição, ela traz vários dispositivos relacionados ao servidor público, e especificamente de concurso público. Então, o seguinte, o que acontece? Eu fiz uma pesquisa, está certo? E eu fiz uma pesquisa, e eu trouxe para vocês aqui algumas súmulas e alguns entendimentos importantes. E detalhe, esses entendimentos podem cair na sua prova. Vem comigo aqui, primeiro entendimento. Então, vamos lá. Concurso público é um direito adquirido ou uma expectativa de direito? Então, está aí. Por muito tempo, foi uma expectativa de direito, mas esse assunto foi muito, gente, muito lá. Muitas vezes já foram aí, que eu digo para vocês, levados à apreciação do judiciário. E eu digo para vocês, o último, para preparar essa aula, eu fiz uma pesquisa aí nos tribunais superiores, e eu cheguei no seguinte entendimento, cara. Os tribunais superiores, quando isso já chega lá, já tem julgado por unanimidade. Ou seja, já é um assunto de repercussão geral. Então, é o seguinte, concurso público, hoje, qual é a regra que está valendo? Preste atenção, olhando aqui no olho, olha só. A regra que está valendo é o seguinte. Se você foi aprovado, dentro do número de vagas, por exemplo, o concurso previa 10 vagas, você ficou entre o número de vagas, entre os 10. E você teve mais 90 classificados. Então, são duas situações. Foram 100 pessoas que foram classificadas. Das 100 pessoas, 10 foram classificadas. E, claro, aprovadas. Aprovadas. Os 90 é outra coisa. Dentro desses 10, do número de vagas constante no edital, você agora deixou de ser uma expectativa de direito. Agora você tem um direito subjetivo de ser convocado dentro do prazo de validade. Então, obriga os órgãos, a administração pública, a se planejar, a se organizar e convocar o pessoal dentro do prazo de validade do concurso. Olha o julgamento aqui. Emenda. Administrativo, servidor público, concurso, aprovação de candidato dentro do número de vagas. Dentro do número de vagas. Candidato dentro do número de vagas. Revistas em edital. Direito líquido e certo à nomeação posse no cargo. Recurso provido. Olha, recurso provido. Então, está aqui para vocês um dos julgados. Então, está aqui para vocês. Mas este assunto aqui, ele já foi aí. Vários assuntos, vários julgados. Então, hoje não é apenas expectativa de direito. Vem comigo aqui. Tem mais? Tem. Tem a súmula 15 do STF que diz o seguinte. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Professor, o que significa isso? É outra situação. Outra situação. Então, nós já sabemos que a regra lá geral, se você for aprovado dentro do número de vagas, você tem aí até o prazo de validade, a administração pública vai ter que te chamar. A pessoa não chamou, professor. Cara, não chamou. Aí você pode entrar em contato conosco aqui, que a gente vai te ajudar aí no que for possível. Claro que você vai ter que recorrer ao judiciário. E nós temos aí já um histórico disso aí, de ajudar vocês. Pode ter certeza disso. Vem comigo aqui. Aqui é outra coisa. Professor, eu passei no número de vagas. Falta um ano para vencer o concurso. Só que a administração pública, professor, contratou terceirizado para fazer a minha função lá. Opa! Quando a administração pública, segundo a súmula 15 do STF, ele vai fazer o provimento precário, aqui, ele precário, está certo? Ou seja, concurso público, terceirização de vaga, preterização de candidatos aprovados, direito à nomeação, uma vez que comprovada a existência da vaga. Ou seja, se a administração pública contratou aquele cara, mas você tem um ano para ser chamado. Parou aqui, mudou as coisas, mudou o cenário. Ao invés de convocar o efetivo, chamou terceirizado para fazer o que você ia fazer. Aí você pode lá, engavetar lá a súmula 15 do STF, que você pode ter certeza que você vai ser convocado aí para assumir o seu cargo. É outra situação. Professor, tem mais situações? Tem. Concurso público tem várias súmulas. Olha só. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Então, tem direito à posse. Claro, à posse, ele vai ter que apresentar todos os documentos aí exigidos no edital. Tem mais? Tem. Vem comigo aqui. Súmula 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Então, olha só. A nomeação do funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Com certeza, aí devia ter muito prefeito querendo tirar proveito. Coloca lá uma relação de alunos e pessoas aprovadas e manda um no meio lá do cara que não é aprovado. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. Ah, professor, eu me inscrevi, professor, no concurso público, só que eu me inscrevi e eu tive minha inscrição indeferida sem nenhuma justificativa. Opa, você tem o direito de recorrer, você tem o direito de saber da motivação da sua exclusão na sua inscrição do concurso público. Vem comigo aqui. Súmula vinculante 44. Última súmula vinculante que nós temos aqui sobre concurso público. Por lei, aqui, só por lei se pode sujeitar exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, aqui para vocês a última súmula que eu consegui encontrar sobre concurso público na minha pesquisa. O que está dizendo lá? Rapaz, o cargo lá de agente, o cara incluiu no indital lá uma etapa teste psicológico, psicotécnico. E aí, professor? Não pode. Por quê? Tem que verificar se na lei de criação do cargo na lei da carreira há a previsão dessa etapa no concurso. Caso contrário, não pode exigir essa fase no indital. Bacana? Então, aula curta para a galera sobre concurso público. Olha só, encerramento da aula. Viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Olha lá, exatamente. viver é isso. Escolhas e consequências. Olha aqui, só para ilustrar, o rapaz está fazendo a escolha dele de ficar se equilibrando. Ele sabe se acontecer qualquer coisa errada, ele pode estar sofrendo as consequências. Bacana? Então, é isso aí, meus amigos, minhas amigas. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Klick-latt e aí Tchau. Tchau. Usa. Tchau. 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 Tchau.